Posso ouvir os passos do meu bem Posso escutar seu coração Da minha escuridão me libertou Posso ouvir seu espírito clamar Eu ouço, filho meu Chegou a hora de brilhar Você nasceu pra mim Eu ouço, filho meu Chegou a hora de brilhar Você nasceu pra mim Pra esse tempo Eu posso Posso ouvir o santo som aqui Anunciando sobre o grande rei Ele logo vem Rompendo as barreiras de violões Eu quero ouvir o Pai a me chamar Eu ouço, filho meu Chegou a hora de brilhar Você nasceu pra mim Eu ouço, filho meu Chegou a hora de brilhar Você nasceu pra mim Pra esse tempo Aleluia! Senhor, há uma geração que clama por ti, Deus Há uma geração que quer que o Senhor esteja com o outro Quantos tempos, Pai? Vem-nos aqui, Pai! Vem-nos aqui! Esse é o hino dessa geração Usa-nos, Deus, aqui estamos Queremos mais de ti, Senhor O teu amor nos alcançou Esse é o hino dessa geração Usa-nos, Deus, aqui estamos Queremos mais de ti, Senhor O teu amor nos alcançou Esse é o hino dessa geração Usa-nos, Deus, aqui estamos Queremos mais de ti, Senhor O teu amor nos alcançou Esse é o hino dessa geração Usa-nos, Deus, aqui estamos Queremos mais de ti, Senhor O teu amor nos alcançou Oh, Pai! Obrigado! Senhor, o Senhor nos libertou, Pai! E nós somos livres! Nós somos livres, Pai! Vamos ver uma nova história! Uma nova história, Jesus! Vamos! Ah, Jesus é Rei A Me conquistou, ah Me libertou Pra viver uma nova história Ah, Jesus é Rei A Me conquistou, ah Me libertou Pra viver uma nova história Ah, Jesus é Rei A Me conquistou Me libertou pra viver uma nova história Jesus é rei, me conquistou Me libertou pra viver uma nova história Jesus é rei, me conquistou Me libertou pra viver uma nova história Jesus é rei, me conquistou Me libertou pra viver uma nova história Jesus é rei, me conquistou Me libertou pra viver uma nova história Jesus é rei, me conquistou Me libertou pra viver uma nova história Vem, Senhor, nos domine por completo, Pai Nos domine por completo Vamos mudar o mundo 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 Vamos mudar o mundo